Pimenta de macaco, você conhece? Ou já ouviu falar dessa planta? Olá, sou Humberto Ramos, sou naturopata e pesquisador de plantas medicinais. Quero aqui hoje apresentar para você essa planta, para quem não conhece, a pimenta de macaco. Também tem outros nomes, como pimenta aperta ruão, pimenta torta, pimenta esporão de galo, pimenta de mocego, devido a ser uma fonte de alimentação para os mocegos. Também o mocego é o maior semeador desta planta. Ele come e espalha ela por vários cantos. Toda a América Latina hoje já se encontra pimenta graças à semeadura do mocego. Você pode usar ela como codimentos, devido aos seus sabores acros e picantes, como medicamento fitoterápico. A pimenta de macaco, ela possui muitas propriedades que podem ser aplicadas na medicina natural, na resolução de muitos problemas de saúde, de forma bastante econômica e acessível. Na Amazônia, por exemplo, as tribos usam o benefício das suas folhas como antisséptico. Já no Peru é usada para estancar hemorragias, para tratamento de úlceras. Pode ser usada todas as partes da planta, da folha, do fruto. Até mesmo a raiz dela pode ser usada. Já se observaram que a raiz tem propriedades antiofíticas. Na briga do tiú com o lagarto, com a cobra, já foi observado que o lagarto tiú só encara a cobra, só enfrenta a cobra, se tiver um pé de pimenta de macaco próximo, porque ao momento que ele pode ser picado, ferido pela serpente, ele vai lá comer a raiz devido às suas propriedades antiofíticas. Então, ele é imunizado do veneno da serpente. Ver só que a natureza é sábia, até os animais buscam a fitoterapia. A situação fitoterápica é utilizada para tratamentos de feridas, ignorréias, são também utilizados em banhos, feitos com a semente, com a folha. As folhas têm sido muito usadas nos casos de quedas de útero, que é o prolapso uterino. É quando ocorre a descida do útero para o interior da vagina. Então, usa o banho como tratamento. Também ela é utilizada para tratamentos de diabetes, principalmente tipo 1. É utilizada como uma insulina vegetal, pela sabedoria popular. É bem conhecida. E consiste também, ela é um estimulante para o fígado, para a vesícula, estimulante também das funções digestivas. Ela também protege o estômago contra úlceras gástricas e gastrite. Ela tem uma atividade cicatrizante muito forte mesmo. E para tratar também diarreia, é muito utilizado, faz o chá. A pimenta de macaco possui princípios ativos que funcionam como agente de lavagens intestinais, ajudando assim a eliminar o sintoma da diarreia, dando uma melhor tranquilidade no organismo, né? Também para combater maus digestivos. Assim como a pimenta do reino, a pimenta de macaco é carminativa. É uma substância contra gases intestinais e antifradulentos, melhorando o funcionamento da digestão. E a ação fungicida dos extratos desta planta já tem sido utilizada para combate de frieiras nos pés, fungo, micose nas unhas, no couro cabeludo, combatendo caspa, que também é um tipo de micose. Também ela possui uma propriedade adestrigente. Por exemplo, no interior do Brasil se conta uma história muito popular, que as comunidades mais conservadoras, quando uma moça ia casar e não era mais virgem, sua mãe fazia um chá da pimenta de macaco. Com medo da filha ser rejeitada ou de ter o casamento anulado por não ser mais virgem. Então a mãe preparava esse composto ali, que na época era muito comum e era previsto, era legal, previsto no Código Civil de 1916. A moça fazia um banho de assento e as propriedades adestrigentes da pimenta de macaco atuavam nos tecidos ali da região vaginal, contraindo toda a musculatura e estreitava. E a moça melhorava o seu desempenho na lua de mel, na noite de nupes, deixando o maridão bem contente. Por isso também ela era chamada de pimenta aperta-ruão. É isso aí. Vamos apimentar. Se você conhece alguém que pode ser útil essa planta para ele, essas informações, transmite aí o vídeo para ele, compartilha. Vamos aí compartilhar. Se você também sabe alguma coisa mais sobre essa planta ou gostaria de saber, comenta aí no canal. E vamos praticar, vamos apimentar, vamos ter uma vida saudável de forma simples e natural. E vamos lá.